O presidente Lukashenko, da Bielorrússia, nesse momento, diz que a Polônia... Essa é uma notícia bomba que acaba de chegar. O presidente da Belarus, o Lukashenko, muita gente ainda usa Bielorrússia, diz que a Polônia planeja invadir e ocupar o oeste da Ucrânia. E ele diz o seguinte, não teremos escolha a não ser responder. Não permitiremos que a Polônia nos sitie. Então, essa notícia vem corroborar. É uma notícia bomba. É uma notícia bomba. Que chega neste momento, e também estará compartilhada com os senhores no nosso canal do Telegram, à medida em que os detalhes avançarem, à medida em que os detalhes avançarem, o presidente da Bielorrússia, Belarus, dizendo que o seu exército ingressará caso os poloneses avancem no território ucraniano. A coisa está ficando muito complicada, viu, gente? A coisa está ficando muito complicada e perigosa. Muito, muito, muito complicada e perigosa. Informo também que quatro pessoas morreram num ataque de drone turco no Iraque. Agora a informação chega nesse momento. Há uma informação não confirmada? Eu estou buscando informação aqui com vocês, que seria talvez a de maior gravidade até aqui nesta live, mas eu preciso de mais alguns instantes para confirmar uma informação do Oriente Médio, que foi veiculada dois minutos atrás, mas eu preciso de mais informações de fontes, inclusive locais. Estou tentando isso. Vamos ver se nos próximos instantes eu consigo confirmar. Estou aqui conversando por aplicativo. Se a informação não for confirmada por outras fontes... Eu não vou aventar uma notícia dessa envergadura sem confirmação. Eletrocardiograma fácil, boa tarde. Obrigado pelo superchat. Começo a pensar que a Ucrânia tem chances grandes de deixar de existir com o engajamento da Belarus. O que pensa a respeito? Sim, eu falei inclusive sobre isso ontem, quando nós tivemos a notícia de que o Zelensky tinha convocado uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. É possível que a coisa se deteriore nos próximos dias. Infelizmente, infelizmente, eu diria para vocês que entre junho e julho nós vamos ter momentos potencialmente críticos. Não estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo que a análise, compilar dados, nos leva a crer que a situação é bem complicada. Bem complicada mesmo. Bem complicada mesmo. O Júlio César Antônio diz aqui eu falei que o Duda ia fazer lambança. Pois é. O Edson Bittencourt diz aqui Europa tenta evitar seu destino. O Paulo Henrique diz aqui a Rússia apoia a Bielorrússia. Qualquer provocação à Bielorrússia os russos irão reagir. O Rio de Janeiro está falando sobre um pretenso ataque contra navio russo nesse momento. Eu já estou acompanhando algumas notícias que foram colocadas nesse sentido. Não é a notícia bomba que eu disse para os senhores, porque esta notícia bomba eu ainda não confirmei. Pode ser rumor de internet. Então, não vou entrar nisso. Agora, sobre um eventual ataque a mais um navio russo. Estou acompanhando. Se tiver informação adicional estará no Telegram. Estará no Telegram. Há muita preocupação também em relação aos eventos em Israel e aos eventos desse conflito entre esses israelenses e iranianos. A coisa está muito complicada lá também. Daniel Carlos, boa tarde a todos. Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo superchat. Senhor Rogério, essa guerra vai ser longa até o final do ano. Vê Fortaleza assistindo. Bom, primeiro um abraço para o cearense, ao povo de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade linda. Conheço Fortaleza e gosto muito da cidade. É uma cidade muito agradável. Aí a Beira Mara, Avenida Kennedy. É uma cidade muito legal. O estado do Ceará como um todo. E eu acredito que antes de nós falarmos da possibilidade dessa guerra chegar ao final do ano, que pode acontecer, na realidade, eu diria que entre o final de junho, estes dias, e o começo de julho, a gente pode viver dias dramáticos. Essa é a perspectiva, essa é a impressão que eu tenho.